Fala família linda que acompanha o meu canal, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Alisson e hoje eu trago uma notícia urgente para vocês Câmara estende auxílio de 600 reais a 1.200 reais a outros grupos de pessoas Então família, acompanha esse vídeo até o final, tá? Eu tenho certeza que vai valer muito a pena Não esquece do like, tá? Isso é muito importante, nos ajuda muito Se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e quiserem Então, vamos ao vídeo A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que amplia a concessão do auxílio emergencial de 600 reais para diversas outras categorias de trabalhadores informais A votação se deu na última quinta-feira, dia 16 de abril O texto ainda garantiu a concessão do auxílio de 1.200 reais para homens provedores do lar e sem conjugue do sexo masculino ou feminino Mas adolescentes também têm direito à ajuda Lares monoparentais, chefiados por mulheres ou por homens, sem apoio de um parceiro, seja porque são solteiros ou até mesmo viúvos, contarão com a mesma proteção Correspondente ao pagamento de duas cotas do auxílio Afirmou o relator da Câmara, deputado Cezinha de Madureira O benefício foca em compensar a perda de renda de trabalhadores informais Os deputados, em contrapartida, barraram dispositivos aprovados pelo Senado, como a ampliação do benefício de prestação continuada ao BPC O texto base foi aprovado em votação simbólica Como houve mudanças em relação ao projeto do Senado, a proposta volta para apreciação dos senadores Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro deverá sancionar ou vetar o projeto Novas categorias de trabalhadores O projeto altera trechos da lei que regulamenta o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais Além disso, detalha diversas novas categorias de trabalhadores que podem receber o benefício Como pescadores artesanais, agricultores familiares, quilombolas, catadores de materiais recicláveis, taxistas e motoristas de aplicativos, feirantes e diversas outras Além disso, de acordo com o texto, cada família terá direito a duas cotas do benefício Se for mais vantajoso, o auxílio poderá substituir temporariamente o Bolsa Família De acordo com as regras do auxílio, a família pode acumular um Bolsa Família e um auxílio ou optar pelo recebimento de duas cotas do auxílio O relator da proposta ampliou ainda mais a lista de trabalhadores aptos, entre eles Vendedores porta-a-porta, esteticistas, agricultores familiares e outros Novas formas de pagamento O texto aprovado entre os deputados também garante que fintechs façam o pagamento dos benefícios Além disso, o texto proíbe as instituições financeiras de fazer qualquer tipo de desconto que possa reduzir o valor do auxílio Então família, esse foi o vídeo, espero que essa informação tenha sido útil pra vocês Não esqueçam do like, até a próxima, valeu, fui!